Agora, vamos lá nas perguntas rápidas. Vamos aí nas perguntas rápidas. Brasil ou Rússia? Não pensa... Fala rápido. É tipo... É rápido mesmo? Sim. Agora já estamos chegando... Tá, Brasil. Brasil. Depois você pode justificar ou depois vamos perguntar o porquê, mas agora é só falar rápido. Homem russo... Mas eu amo Rússia. Sim. Homem russo ou homem brasileiro? Brasileiro. Homem brasileiro ou homem angolano? Angolano eu não experimentei. Eu não experimentei. Dança ou música? Dança ou música? Sim. Que isso? É tudo junto? Agora não. Você tem tempo para escolher. Dança ou música? Escolhe rápido. Pensa rápido. É dança ou porquê? Porque escuta música, né? Hã? Música? Música. Tu sabe quando eu era criança? Agora depois vais responder. Depois não esquece. Vamos. Teatro ou cinema? Eu gosto de cinema. Gosto de cinema. E teatro? Não gosto porquê? Ah, então você falou muito rápido. Ah, tá bom. Vamos lá. Livro preferido. Qual é o teu livro preferido? Diferentes. Eu gosto de ler livros sobre psicologia Ok. E sobre личnostный рост. Como é que se chama em português? Desenvolvimento pessoal. Sim. Ok. Mas não falaste... Esses livros românticos não gostam. Você falou sobre o gênero. Não falaste o gênero, mas não falaste um livro. O teu livro preferido? Um. Que você gosta? Que você gosta sempre? Eu não posso falar um. Porque tem diferentes. Tem vários. A melhor filme. Um? Sim. Filme que mais te marcou. Que você vê e... Eu tenho vários filmes que eu gosto. Mais um. Escolha agora um. É estranho que eu não consigo sempre escolher uma coisa. Caramba. É difícil. Por que eu gosto de vários diferentes? O que é que você não suporta em uma pessoa? Sabe se a palavra suportar? Se tipo não aceito? Sim, não gostas de um. Sim, de uma pessoa. Maldade, não pode ser assim? Pode ser. Maldade. Maldade entre todos. E falsidade? Os lobos. Maldade e falsidade? Maldade e falsidade? Falsa? Não te falo. Quando eu rio na sua cara, mas depois fala merda atrás de você. Sim, sim, sim. Qual é o teu maior defeito? Pode falar? Maior defeito? O teu. Eu acho que é o seu escandobre. O seu escandobre é. É em português. Isso é defeito. Eu acho que isso é defeito. A Daniela ou a Dana Daniela disse que o maior defeito é ser muito boa. Achas que isso é um defeito? Eu acho que sim. Ah? Acho que sim. E você acha que você é muito boa? No tipo, dobra. Como falar? É mesmo, boa. É uma pessoa boa, bondosa. Dobre. Eu não sei como falar. É bondosa. Bondosa em português. Mas por que você acha que você é bondosa? Porque as pessoas aproveitam depois. Aproveitam depois. Tipo expulsa, tá? Ok. Então depois vamos lá depois nisso. O teu maior defeito é a sua melhor qualidade. Pode ser bondosa? Melhor qualidade? Sim. Me dá pra dever. Me dá pra dever. Omei ter segredo. Não, pode ser. Ela disse que... Como é que falaste a última vez? Sabe guardar o segredo. Sim, eu sei. Sabe guardar o segredo. Ok. Então, você agora... Vamos lá agora... Ah, eu não falei homossexu. Sexo ou amor. Sexo ou amor? Sim. Amor. Amor. Muito bem. Então agora... Onde é que nós... Estavas a dizer que queria justificar? No teatro ou cinema? Falaste que... Eu queria dizer sobre... Eu queria dizer uma coisa, mas você falou depois e vai explicar. Vamos chegar lá. No teatro ou cinema... No livro preferido. Talvez é no livro preferido. Estavas a falar dos livros. Sim. Porque eu não lembro o nome. O problema é que eu lendo livros, outro, e depois não lembro o nome desses livros. Ah, ok. Você me deu da criação. Também acontece mesmo isso. Às vezes você lê, lê, lê e depois já perde os títulos, certo? É isso que acontece? Sim, sim, sim. Ok. O mais importante é que você... Tipo, as bobinades. E como o nome dos filmes também, assim, eu assisto, eu gosto, depois eu perdo o nome dos... Ok. A mesma coisa com o nome das pessoas. Isso é uma coisa... É muito mal qualidade para mim. É meu problema também, sim. Eu também tenho problema? O problema é... Esquecer os nomes? Sim, sim. E agora... Às vezes as pessoas vêm para mim e chegam... Oi, Dana, tudo bem? A gente se conhece. E há muitas pessoas que não pensam que você é arrogante. Se não tem falta de humildade, você não é assim, sim, sim. Mas, na verdade, eu não lembro mesmo. Eu não lembro também a cara. Mas eu na cara, eu fixo bem. Eu na cara, eu fixo bem a cara da pessoa. Eu posso ver uma vez e fica logo. Sim, mas eu sempre lembro o oiço. Goz, né? Ah, a voz. Ela é mais na audição. Ela basta ouvir uma pessoa e... E já não vou esquecer, sim. Não vai esquecer a voz. Sim, sim. E você? Como eu sou serga, eu... Eu sou serga. Eu não vejo muito bem. Você está me ver? Tens pouca. Agora sim, porque eu tenho lente. E eu... Como assim... Recuerdo? Recuerdo. Recordas? Recuerdo as pessoas como eles andam. Aí é? Tá, para roteca. Ok. Tipo, se eu estou sem lente ou sem óculos, eu vou entender quem é essa pessoa porque eu vejo como ele anda. Ok. Mas agora o teu grau de deficiência, eu não gostaria, eu não queria tocar em coisa triste, mas o teu grau de deficiência, como é que você tem as lentes para poder ver? Menos dois e setenta e cinco. Não é se no olho esquerdo ou no direito? Dois. Nos dois o mesmo grau. Menos dois e setenta e cinco. Ok. Então, tem mais alguma pergunta? Então, acho que chegamos já ao fim. Deixa agora uma mensagem que queres mandar para... Nossos inscritos aqui do canal da Billionaire Beat. Pode sair a tua câmera, podes falar qualquer coisa. Seja o jeito que você é, sempre com uma energia boa, não importa o que acontece, sempre tenta se levantar sozinha, não esperar nada de ninguém. Sim, muito bom. Muito bem. Muito obrigada que você, agora, conosco aqui... Sim, muito obrigada por você vir aqui na Billionaire Beat. Geralmente, és uma pessoa boa, és uma pessoa... É muito mal, é muito mal. Porra. Caralho. Caralho, porra, que é isso? Não, mas és uma pessoa aberta, que você pode confiar, mas você sabe guardar segredos? Sim. Você nunca contaste nenhum segredo de alguém? Não, não. Não sei se eu acredito. Por quê? Ah? Por quê? Sabes guardar segredos sempre? Sim. Nunca contaste nenhum segredo a ninguém? Se alguém me pede isso entre a gente, isso vai ficar entre a gente. Ok, muito bem. É um talento. É um talento guardar segredos. Por que todo mundo fala dos outros? Sim, muitas pessoas falam. E eu cheguei... Não, eu não. Já leste o livro... Não, eu não preciso. Interessante o nome do livro, mas não... Sim. Esse livro fala quando você é uma pessoa que pode confiar, guardar segredos, que isso ajuda a ser uma pessoa forte, a ter esse magnetismo. Porque uma pessoa que abre tudo, fala tudo para toda pessoa, essa pessoa, como é que eu posso dizer? A energia dessa pessoa não é muito forte. Ele não tem aquele magnetismo, porque ele fala tudo, tudo despeja. Não sei se você conseguiu entender, entendeste? Sim, entendi. Ok. Não comeste nada? Vamos acabar o vídeo e vamos comer, beber e vamos ficar bêbado. Ok, pessoal. Muito obrigado por mais aqui. Estamos no podcast da Billionaire Beat. Tivemos com a Dana Daniela, a dançarina gringa. Falsa russa. A dançarina falsa russa, que ela gostaria de ser chamada. Então, tchau, tchau. Yeah! Yeah! Давай. Billionaire Beat Beat Podcast Billionaire Beat Beat Podcast Podcast BilliCast Podcast Billionaire Beat Beat Podcast Yeah!